Como farmar tibiacões e dinheiro na cidade de Alaha Fala aí tibianos, eu sou o Nil do GM Tibia e hoje vou passar para vocês um tutorial completo de como farmar dinheiro e tibiacões na cidade de Alaha E lembrando que o último local que eu irei mostrar é onde você vai ficar muito rico aqui no Tibia Mas atenção, este é um conteúdo gratuito, mas ele dá muito trabalho para ser feito, editado e postado Então fortalece com a inscrição, deixa aquele like e se você puder compartilhe com um amigo Para que ele também possa farmar aqui na cidade de Alaha a tibiacões que ele precisa e a prêmio que ele também precisa Assim você vai ajudar a comunidade tibiana a crescer Sem mais delongas, vamos para o vídeo Para farmar aqui na cidade de Alaha, você primeiro precisa fazer o acesso a Alaha E eu vou deixar no link na descrição o vídeo que eu fiz de acesso para a cidade de Alaha totalmente completo para vocês também fazerem Vou olhar aqui no marketing o preço dos itens que nós vamos poder encontrar nessa caçada O primeiro é o Rens Que custa em torno de 2kk até 1kk, fica nesse limite Outro item que nós também vamos encontrar é o Hopi Belt Que está em torno de 2,5kk, 2k e meio A Cultish Mask também é um item que a gente vai encontrar Está entre 13k e 17k É um item muito valioso para você poder procurar Vamos encontrar também Ou o Green Piece of Claw Que está 600gp Ou o Blue Piece of Claw Isso vai depender muito de qual Jim você escolheu para fazer Pode ser o Green ou o Blue Você não conseguirá caçar os dois O Blue está em torno de 900gp E o último item dessa lista é a Silk Da Giant Spider Que está em torno de 4k Então sem mais conversa, vamos mostrar para vocês como chegar Vamos lá Essa aqui é a saída da cidade que vocês vão precisar utilizar para chegar no respawn Lembrando, aqui você não vai precisar de acesso aos portões de Alahá Você apenas precisa do acesso à cidade Subindo aqui, você já tem acesso a alguma das nossas rantes Vamos lá Aqui do lado direito A gente vai ter acesso à primeira rante A rante dos Magician Onde você pode encontrar o Rens Que está em torno de 2k Vou mostrar para vocês rapidinho Mais ou menos como funciona esse local Esse é o respawn Então vamos para o próximo Aqui você tem duas opções Se você fizer o DIN azul Você passará por essa escada E poderá ter acesso No caso, eu não tenho Eu preciso ir nos verdes Que ficam Aqui para o lado Aqui vale lembrar que o ideal é sempre que você venha com do Arven Ring Para evitar ficar bêbado Vamos agora no respawn Para conseguir a GS Silk Um dos melhores respawns aqui em Alahá Para passar nesse portão Você precisa falar Hi Pass E o nome do outro quarteirão Que no caso é Cemetery Pronto, você já passou Agora você vem para essa Entrada aqui no norte E você já está na rante Aqui tem GS Tarântula E Mutated Bat Mais para cá Essa é a rante Que você pode conseguir A GS Silk Tem uma torre de um lado Outra do outro E mais para frente Tem a continuação Eu vou mostrar para vocês Como vocês fazem essa passagem Vocês precisam vir aqui Bater com uma arma De corpo a corpo aqui Não pode ser o End Nem Rod E vocês passam Quando quebrar Vocês conseguem passar Aqui Vocês vão ter mais um respawn de GS E agora Como prometido Eu vou mostrar para vocês O melhor respawn O respawn que vai fazer vocês Ficarem ricos Aqui no Tibia Mas antes de tudo Pessoal Gostaria de pedir novamente Para vocês se inscreverem no canal Ativarem o sininho Curtirem o vídeo Se esse conteúdo Está ajudando vocês E mais do que tudo Compartilhe com um amigo Que também precisa Conseguir um dinheirinho no Tibia Para conseguir aquele set E também precisa farmar Algumas Tibiacões Para manter A Premium Account Porque se ele tem acesso A Yalahar É sinal que ele já é Premium Passando pelo portão novamente Você vai seguir sentido norte E entrar na cave de cults Nessa cave Você vai conseguir De todos os cults O Hopi Belt E do cult azul Você vai conseguir Tanto o Hopi Belt Quanto a cult mask Aqui você tem uma porta Aqui você tem uma porta de level 30 Na torre Você vai encontrar Alguns cults E nos andares inferiores Você vai encontrar Mais cults Aqui já tem o vermelho E no próximo andar O verde Você já encontra E também o azul Lembrando que esse último andar É o melhor andar Para se caçar Porém tem um risco Nele tem um respawn De dois serpentes Então se você não tem level suficiente Eu aconselho você Não descer No último andar E nem andar Para a sala do centro Que é onde tem esse respawn Eu vou mostrar para vocês Para vocês ficarem atentos Tudo aqui É bem tranquilo Exceto O centro ali Da sala Que é o local mais perigoso Vocês estão vendo Tem dois serpentes Então esse é um local Que provavelmente Se você Não tem um level Muito alto Você pode ter Uma certa dificuldade Em ficar aqui Então eu aconselho A você A não vir nesse local Porque Pode ser alguma Dificuldade para você Se você tem um level Um pouco mais alto Você não vai ter Nenhuma dificuldade Então você pode vir É isso pessoal Agradeço a vocês Que assistiram até agora E vai ter uma parte 2 Desse vídeo Pois não consegui mostrar Em um vídeo só Toda a cidade de Alaha'i Onde você consegue farmar Um abraço E até a próxima